E aí, Manos, beleza? Aqui quem fala é o Facundo, mais uma vez aqui, mais um vídeo, dessa vez a gente vai fazer essa corrida do Blacklist número 3, número Rony, tentando gravar esse vídeo, somente que deu um pequeno erro, deixa eu fazer assim, deixa eu colocar e a gente vai falar quanto é isso. Um pequeno erro, que eu gravei tudo junto, aí o negócio deu merda, aí ainda bem que eu tinha feito um save por cima, então bora lá, vamos dar mais uma vez, tentar gravar, ainda bem que eu só tinha tentado gravar isso aqui, não me lembro se, ah tá, isso aqui por dentro, agora vai por fora, por dentro, por fora, por fora, por fora, por dentro, Por dentro, por dentro Pronto, eu ganhei, pronto, 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 ainda é o que eu fiz de primeira Bora lá, tava fazendo um negócio de baixo pra cima, esse aqui mínimo também, então bora Qual que é a parada? Como eu tava falando né, tô gravando esse vídeo, tô tentando gravar em segunda vez, que a primeira eu gravo tudo junto, aí o áudio fica meio ruim Eu falei, não vou fazer de novo, já tá, agora, antes de continuar, tava pronto pra passar a marcha aqui, achando que eu tô drag Não, corrija, 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 corrija Não deixa, não deixa aí, nós vamos ter que frear Aí que eu tive frear fui, ó, mas como eu tava falando, o que eu tava falando, esqueci, ah tá Hoje não teve vídeo no canal, então fudeu Eu não gosto quando tem vídeo, porque você tem que mexer no canal todo dia, se você quiser Tem alguma coisa no YouTube Não gosto, sei lá Aí galera, já vamos pra jogar Paladins, eu vou gravar isso aqui antes disso, né Por que, né, só acelerar aqui, só acelerar bastante Tem certeza que eu vou capotar do mesmo jeito, eu não capotei, que sorte, capotei Ou não? Ainda não capotei não, já era, ganhei, ou não? Última vez, acho que eu capotei e fui parar lá em cima de novo Último vídeo Foi isso aí, foi isso mesmo Mas com eu tava falando, eu tô gravando esse vídeo antes de jogar Paladins Paladins, mutuamente eu vou estar amanhã Programação normal do canal Paladins, facundo Paladins, melhor jogador do Paladins do Brasil Logo atrás do Menshi, Patriota The Series, Infusi Todos esses Enquanto eu não tenho Paladins, tem Need for Speed Assim é a vida Assim já não aguento mais a sério, né Tô pensando em fazer Need for Speed, calma Oh my god Eu, eu sou muito masoquista Eu sou pouco não, muito masoquista Que outra coisa que eu tenho pra falar? Acho que não tinha nada, ah tá Não tem Paladins, por quê? Acho que não teve Paladins Eu já tive curso Aí eu falei Tinha muito gravado esse vídeo Esse vídeo que eu tô fazendo Tinha gravado ontem Falei não, peraí assim Coloca amanhã Coloca amanhã, beleza O que aconteceu? Como deu merda Falei, eu chego e gravo paladins, sabe? Tô sentado com o Pitinha Tava tendo um bug muito estranho Deixa eu entrar aqui pra dentro Um bug muito, mas muito estranho do Do bagulho lá Meu pai tá xingando Meu pai tá xingando Você não deve tá ouvindo Mas eu tô ouvindo tudo aqui Tá jogando o Pinharu contra Palmeiras Meu pai tá xingando o roda isso aqui Malgotando o assunto Ah, esqueci velho Me perdi Ah tá, tava tendo um bug no paladins Do áudio picotado Daquele FPS Então Tava foda de gravar De jogar qualquer coisa Tava foda Aí eu falei Beleza Não vou Tava foda de pra jogar Mesmo sem gravar Entendeu? Aí galera consertou Graças a Deus Veio uma Veio um negocinho aí Pequinha atualização Acho que quarta-feira Sexta-feira agora tem O preview da Open Beta 49 Não quero saber Freia Demora pra mais uma Esse aqui Tá bom Tá adiantando Então Deixa eu acelerar aqui Só pra tirar esse negócio aí Que fica Cortando o giro aí Na primeira marcha Coisa horrível Fica raspar no pneu Acho que tem um pequeno bug aí hein Um pequeno bug visual Cara nunca procurei se tinha bug aqui Porque eu procurei sabe? Sabe? Eu sou o tipo de cara Que tá porcarando pros bugs Acontece, acontece Não acontece, não acontece O bug é uma parte do show Isso aí você tem que admitir Não tem jeito não Tá no jogo Dá pra usar Agora Em relação a hack É outra coisa né Aí meu amigo Tá olhando isso Fala Fala quando você tá usando hack No 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 Pokémon Go Não era hack não Era fake gps É outra coisa Fake gps não é hack E vão com isso Meu pai tá sofrendo horror Segui assistindo um jogo Do Minharu Ah Meu Deus do céu Como criador do futebol Essa última vez que eu vi Botafogo tá fazendo um acero pro spot Pela culpa do Brasil Mas nem a Botafogo pra gente tá com o time recela Nossa Nossa aí dei um pulinho por cima aí Minha nossa senhora Raspou só a bundinha aí Só a bundinha Aí um problema desse que esse carro tem Infelizmente que esse carro tem Quando é fácil curva Tem uma chance de capotar Ele derrapa muito Já O O O Mitsubishi Lancer Não tem esse problema Somente que o Mitsubishi Lancer é muito mais lento 316 tá faltando um giro Esse aqui até agora eu não consegui Velocidade máxima não Eu tô 340 no último vídeo se não estiver enganado Eu queria ter ido por dentro de novo Não pode deixar Eu tô assim por fora Eu faço uma curva muito mais aberta Mentira eu faço uma curva muito mais aberta Mentira eu faço uma curva muito mais aberta Mentira eu faço uma curva muito mais aberta Não é fechado mesmo eu achei Essa parte aqui é horrível O que eu tava falando também Ah tá Pro Nissan Desse carro aqui Mas Né Esse carro aqui é muito mais rápido Aí era pra ter batido Bateu ou não bateu Por quê? Porque não é sólido Deve ter cortado um montão de partes Mas o que eu tô falando direto, né? Então, principalmente, essa parte vai estar tudo Tudo, 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 tudo Tudo contínuo Acredito Depois, qualquer coisa, a gente vai cortar uns pouco Porque o vídeo vai ficar muito, muito longo Aí também não teve, também não teve vídeo de Paladins Paladins, Champion of the Realm Por que meu Flaps simplesmente não tava querendo gravar Eu não sei porquê, eu não sei Mas o Flaps do Paladins tá querendo gravar Aqui no Infoespeed tá de boa Tá, ótimo aqui O Paladins não tá querendo Muito fácil Talvez, provavelmente, meu amigo me chamando, quer ver? O Paladins já tá pronto, já tá pronto Acho que não, Matheus, falo que não Você sabe que quando chega o nível, bom dia, missado Quando a galera nem se fala, já sabe o que a gente tá pensando Agora esse aqui Lá vem a curva Esse aqui tem seis checkpoint Speedtrap Speedtrap Eu gosto de chamar de Toolbot Mas é Toolbot Toolbot Tá na minha boot Tá na minha boot Tá na chango Tá na minha chango Tá no mind Tá no top Tá no bottom Tá no boot Se você é jogador de League of Legends Sabe que eu te respeito muito, viu? O contexto é que é muito mais fácil é só atirar O outro não O outro não Tem suporte Tem tanque Tem ADC Que caralho é isso da ADC Tem uma porrada de negócio Eu entendo Não entendo Só entendo Se você tá jogando Diga flecha Tanto que tá instalado aqui Eu tô jogando umas cinco partidas No total Eu sou pro Ash Com a única que eu joguei Ah não, eu joguei com a Lux também Mas é que a Lux é suporte Acredito que seja Mas espero que seja suporte Se não estou falando merda Um minuto Ah, bati Eu bati Oh meu Deus Eu bati Eu bati Eu bati Mas depois de eu ter que editar esse vídeo Nossa, vai dar uma preguiça de editar Essa pista é muito grande Vou ter que ir cortando Porque esse vídeo já é uma meia hora Não vou colocar minha hora de vídeo no YouTube Nem vou assistir mesmo E que eu diminui pelo menos Para os 20 20 e 22 minutos Minha meta Minha meta Aconteceu que eu estava fazendo essa corrida anterior Sabe? Do JB E apareceu a polícia numa Aí tive que fugir rápido Aí tinha uma missão dessa aqui Que tinha que fugir menos de dois minutos Aí eu acabei fazendo sem querer Se eu morasse mais eu ia conseguir fazer as outras Então decidi fazer só isso aí Entendeu? Não, 300 carros nem se mexem direito Não tem certeza se eu vou bater Nossa, não bati Aqui não tem como não Bati do mesmo jeito Foda-se Eu sou o melhor cantador Nesta face Desta terra Da outra face Não sei quem que é não Ah, da outra face O giro Sofrei aqui Aqui, pá Ah, esse aqui é mínimo Do lado que eu fiz na outra vez Era o máximo Apareceu a polícia Tive que fugir Vambora Não me fecha Só não me fechar Só não me fechar Só não me fechar Tô fazendo aqui Minha, 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 minha Minha, minha Minha, isso mesmo Tô fazendo isso mesmo Entendeu? O batim é um corno Mas é um corno Parece que Parece que o computador fez isso de propósito Ele vê essa trajetória Como um carro aleatório Não falei? Não parece um carro Aqui no final da curva Também não Ah Ele faz de propósito De propósito Ele faz de propósito Essa corrida Eu acho que vou achar Completa A polícia corrida é boa Speed treta Bacana Mas tovox Tovox Tem graça Não é correr Que eliminação Correr na eliminação Não tem graça Não tem Não tem Não tem Não tem Demais Eles vão achar em mim Não Não é correr na polícia Para eu bater Não Corra Sacanagem Ah tá Essa é que eu me lembro Essa parte aqui eu me lembro Você não tem que fazer Você não tem que fazer Fechadinha Ou não Pode fazer Averta Que vai dar No mesmo jeito Você vai bater Bate de um lado Bate do outro Impressionante Quase que eu bato Agora sozinho Tudo que eu dirijei errado Tô dirigindo agora Nos últimos negócios Realmente tendo a evoluir Não tendo a diminuir Regredir Isso não é possível Meu amigo Ah essa aqui também me lembrava Outra vez eu fiz a 150 Tem mais um não tem? Ah tem mais um Tá aparecendo no mapa Ah depois vou ir no negócio Vou modificar o negócio do carro O que eu tava pensando em fazer E que eu já falei que eu vou fazer Vai ser o Razor As coisas do Razor Tudo do Razor Com o carro mais melo que tem Se no caso Com a ficha tem Que eu tenho aí Pronto Não tem polícia porra nenhuma Vou fazer isso aqui Essas aqui são 3 voltas Então eu vou fazer Vou fazer a primeira coisa Fazer a primeira outra Só pra vocês verem E só pra vocês cortam No outro vídeo Eu já tinha feito assim Mas é a mesma coisa No outro vídeo Cortei essa parte aí A mesma coisa que essa aqui Que no caso é o contrário Por que tem um carro da Castro? Por que? Castro não Eu me lembro da Castro Por que? Porque no começo do Black Edition A gente não se usa com a Castro Aparece esse polo de GT Com o negócio da Castro Sintec Investidade de graça Como carro bônus Pra correr As corridas normal No modo de história Se pode Acho que eu ia ter como Modificar as dificuldades Isso aí Que isso Me chama de De quem? Quem que eu vou piloto? Quem que é um bom piloto? Me chama de Vettel Que se escapar Da ninguém dá Vettel é um bom piloto Nandalons Hamilton Nick Lauda Jake Stewart Ah Ouvinho Barriqueiro Eton Senna Nelson Piquet Nelsinho Piquet Lucas Igrazi Bruno Senna A gente vai falando Galera Eu tinha a primeira volta Então até o final da terceira Falou Pronto né Acho que eu já ganhei Então já posso voltar Se você viram no final Quando eu cortei Eu capotei Os caras bem passaram Cheguei quase no final Da última Quase Não No final não Não consegui passar deles Naquelas duas curvas Que tem Esse aqui é máximo Esse aqui O carro que eu fiz Cinco Seis São oito Vamos fazer Isso aqui Vamos fazer Essa aí E depois Vamos fazer Mais uma Que eu não sei Qual que vai ser Por que sempre tem Esse carro Digo Não gosta desse carro Esse carro é muito rápido A não ser Que você tenha um Golf E se você tem um Golf Esse é rápido pra caramba Olha isso Não, não, não Olha isso Olha isso Um Golf Correndo Todo mundo Se tinha umas caras Em cima Tava fudido Dá mais espaço Se eu deixo passar Não acontece nada Com você Vem Vem para todos lados Será que ninguém bateu Ok Ok Acelera Não quero perder Não Agora que eu percebi Que você já está ali No finalzinho Por favor Não bate Não bate Não bate Isso Boa Sempre bato Aí naquilo Acabo rodando Cheio Muito feio Vamos chegar Acelerando A quanto eu chego 380 Pronto Vamos lá Esse macho Esse macho É boa Fazer mais uma Minimum Vamos fazer isso aqui Acabou 24 minutos De vídeo Até agora Que eu estou gravando Então Já sabe Pelo menos Milito Uns 20 Puta que pariu Tinha um jeito Pior de sair Eu não corro Só não fecha Só não fecha Eu estou de boa Estou fazendo aqui Uma trajeta De boa Você também Fica aí Me cutucando Como se não fosse nada Vai Isso Vai por dentro Vai por dentro Que você vai bater Horrores Ou não Nem que esses carros Aqui são meio doidos Não falei Não falei Que os caras Saem tudo certinho Eu sempre Me lasco Olha lá Um bateu Lá atrás Nossa Que curva Que eu fiz Agora Que curva Linda Que curva Linda Que eu fiz Sabe Eu estava pensando Nesses dias Agora Estava vendo O tanto Que os carros Acelera Muito raramente Você passa De 300 Eles Sempre está De 200 De 250 Quando você passa De 300 Uma curva Muito grande Se não Não tem jeito Não Nossa Quase que eu bato Eu diminuei bastante Marreta Marreta Muito grande Quando você estava Em cima De 300 Geralmente São aquelas Autopistas 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 Lá no Aqui ó Aqui nessa parte Aqui Sabe que você Sobe aí Pela Estação de serviço Passa pela Lucha de Donuts Que corta aí Esse aí Que você Consegui pegar Mais de 300 Sempre Mas muito Dificilmente Aqui Aqui você tem Que faça Como 180 Mais ou menos Senão é bacana O carro Daquele Esticado Na curva Aqui tem Que faça Um 150 Mais ou menos Deixa eu ver Se eu consigo Fazer Se não bate Não dá Tempo do carro Esse aí É um Corre Não dá Tempo do carro Virar não Isso aqui Pode fazer Pô ir acelerando Mesmo Aqui Tá Pô ir acelerando Aqui Uma reta 300 300 300 Aí Tem que Minuir Uma entrada Vamos embora Por baixo Que lembro Não vou Tentar Trocar De negócio Não Olha Essa caça Aí Aqui Essa curva Tem que fazer Mais ou menos A quanto 200 Também Essa curva 200 200 Muito raramente Se faz uma curva Mais 200 Muito raramente se faz uma curva Tudo bem que eu calei a boca Mas isso não curva não Isso aí é uma inclinação Para o lado Aqui Eu consigo Consegui continuar acelerando Aqui Não Que Iniciar Só Mas Oh galera Só finalizar o vídeo Aqui Só para Resumir Aqui Galera O vídeo é Se você gostou Dá like Compartilha Se inscreva Caralho Tudo de bom sempre É isso aí Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau